Oi gente, a nossa visita cultural de hoje é aqui na casa de Cacá Mello. Então não sai daí, fica ligado que já já você vai estar aqui junto com a gente nesse lugar maravilhoso. Olá! Olá! Tudo bem? Que prazer! Prazer nosso! Como vai, querido? Tudo bem! Cacá, que prazer imenso estar aqui contigo, né? Essa nossa primeira visita cultural, sei lá, com o Cacá, que eu particularmente sou fã, gosto muito do teu trabalho. Mas acho que o prazer maior é de morar num lugar como esse, né? E eu queria que você falasse pra o pessoal que tá em casa, que tá nos assistindo, como é que você faz pra receber os seus clientes, como é que você faz com as suas peças, porque a gente vê que tem muita coisa, muita coisa rica de ver aqui na tua casa. E a gente queria saber como é que você faz quando você vai receber os clientes. Essa peça, se eu vier aqui comprar, eu posso levar essa mesa pra mim? Em primeiro lugar, eu que agradeço, né? Que é um prazer em você receber vocês aqui. Mira, com certeza, aqui eu fiz, isso aqui é um mostruário, a casa é um mostruário. É tanto que você deve ter observado que ela é bem eclética. Então, uma mistura da taipa, que é a cultura primitiva dos índios, até o medieval, que é a pedra, o ferro. Então, até na ambientação, eu coloquei aqui, tem do clássico, tem do rústico, tem o contemporâneo, mas sempre voltado pra rusticidade, a coisa mais simples e objetiva, né? Além do mais, a história. Eu gosto de mostrar e ter história, não ser uma coisa, sabe, clean, que eu não gosto. Então, alguns clientes vêem que tem muita coisa, mas na realidade são um mostruário. Então, ele pode, o cliente, olhar aqui e ver algumas peças, como tem, ah, eu quero uma dessa. Hoje, o lixo já é um luxo, né? Quer dizer, já tem uma outra perspectiva, a coisa já muda, tá entendendo? Então, hoje tá na, eu não diria moda, mas é uma coisa que você vai buscar e vai colocar como arte. No caso, como eu resgatei um ciscador, né, lá assim, e transformei numa peça que é um porta-vinho. A gente vai já mostrar cada pecinha dessas pra vocês, a gente vai já já dar uma, fazer um tour aqui na Casa do Cacá, pra vocês verem quanta coisa linda tem aqui e, ó, vem um de cada vez. Ó, gente, só vou dizer uma coisa, dá vontade de morar aqui, viu, Cacá? A vontade que a gente tem é de ficar ali fora, ó, só escutando o barulho das árvores, dos pássaros. Realmente é um lugar muito bacana, que ele fez com muito esmero, muita arte, muito sentimento envolvido. Então, a gente entra e sente essa energia aqui na Casa do Cacá Melo, pra vocês no Visita Cultural. Então, Cacá, como a história desse, essa luminária que você falou que é a história do pão de açúcar, que tem a ver com o pão de açúcar, que tem a ver com o morro do Rio, eu tô curiosa pra saber dessa história. Pois é, Lia. Essa peça, que é um container, se chamava pão de açúcar. Por quê? Porque era onde saía o segundo processo do caldo da cana, que o primeiro processo é o mel, o segundo é o açúcar. Então, quando já estava açucarando, era jogado nesses recipientes, nesses containers, que serviria também pra levar pra Europa. Os europeus levavam ele pra Europa. Chegando na Europa, eles tiravam o açúcar daí, do container, não lavavam lá, traziam de volta e era lavado aqui. E por lavar aqui, eles colocavam nessa posição pra escorrer, a água escorrer. Então, viram que no Rio de Janeiro tem um morro que parece com o pão de açúcar. E aí, batizaram o morro de pão de açúcar. Por conta dele. Por conta dele. Que legal. Uma outra questão, também da história, é sobre o açúcar. O açúcar aí dentro, que era na época dos escravos, então eles, os escravos, eles mandavam os escravos fazer um buraco pra... Ele contém cheio de açúcar, tem que fazer um buraco, deixar nas bordas pra o ar entrar. O ar entrando nesse buraco, o processo de açucaramento era mais rápido. E aí, por isso que deu o nome de açúcar mascavo. Quanto mascava, mais apura. Nossa, olha, o cacamelo também é cultura. Essa história eu não sabia do açúcar mascavo. Inclusive, uso, que é o açúcar bem mais saudável, né? Também é o que eu uso, é. Mas, que bacana, não sabia, quanto mascavo, mais... É, é o nome, a história, sobre o nome do açúcar mascavo, né? Por que mascavo? Pois é, eu achava que tinha mais... Então, os nativos sempre colocavam o nome porque isso era de uma cultura que veio da Europa, né? A produção do açúcar, né? A cana, tudo isso. Vinha para o Nordeste, o Nordeste se tornou a região mais rica do Brasil. Salvador foi a capital do Brasil. E que era a cidade que produzia e exportava açúcar, né? E aí, onde você achou, onde você encontrou essas peças e como foi a inspiração de transformar isso em uma luminária? Como é que você faz isso? Você olha para a peça e já imagina o que é que ela pode se tornar? É, o artista, ele tem uma visão holística. Então, ele vê como um todo. No momento que eu, até mesmo com a madeira, eu, assim que eu observo, eu já sei que peça vai ser aquela. Então, tem artista que pega uma pedra e já sabe que tipo de escultura vai fazer, que rosto vai fazer. Então, eu vejo isso com a madeira ou com algumas peças que eu encontro, né? Que estão jogadas, né? E transforma o que foi, também, como eu te falei, do ciscador. A ideia vem quando você... Quando você olha para a peça... Para a peça e diz, isso aqui dá um porta-vinho. É, muito legal. É a taça? Já encomendei o meu. Que legal cantar. Isso aqui é um barzinho. Na verdade, é um criado mudo. Criado mudo, né? É. Porque o criado mudo, hoje, as pessoas... É aquele do quarto, né? Do quarto, que não é. Aquele dali é mesinha de cabeceira. De cabeceira. Criado mudo era esse. Criado mudo era essa mesinha que ia para a mesa. E por isso que eles chamavam, na época dos escravos, né? Que eram as negras que ficavam, né? Até... E o prato quente ia para isso aqui. Como eles não falavam, é chamado criado mudo. Porque aí botava a comida e... E ficava aqui na mesa. E vinha, e esse tem rodinha? Tem rodinha. Tem que puxar, bacana. E essa tela, você que pinta também. É. E aí, ó, que eu fiz essa história, né? Eu fiz ele com gaveta para colocar os talheres. Isso aqui para pegar um prato. Muito lindo esse. E essa pintura é tua. E o cacau, além de tudo, pinta. E a tela, então, você leva duas obras de arte numa só. Então, você vai levar o criado mudo. Na verdade, você vai levar o criado mudo. Você vai levar uma tela linda. E você ainda vai levar uma bandeja para levar as coisas para casa. Isso é coisa de gênio, né? Não tem nada. E a pintura na madeira, né? É. Muito linda essa peça. Fantástica. Fantástico mesmo. Então, eu estou super apaixonada por esse lugar. Uma conversa ótima que a gente está tendo aqui com o Cacá Melo. Para você que não conhece esse grande artista, grande artesão. E artesanato é cultura também. Acho que nem dá para chamar de artesanato, né? Isso aqui. É uma coisa tão gigantesca, é tão grande. Inclusive, até você poderia explicar isso para a gente. Explicar para mim até. Essa diferença, não é, Cacá? De ser artista e de ser artesão. É, artesanato, até o nome, né? É uma coisa nata do artista. É. É uma coisa que, na verdade, existe uma diferença, né? O artesanato é aquilo que você vai fazer várias peças. E o artista, ele já faz, não. É uma peça única. Ou um quadro, ou uma escultura, é única. Até mesmo quando você pega algumas coisas que faz, com a madeira, quando você faz, é uma peça única. Não deixa de estar envolvido também o artesão aí, né? Porque está à mão. Eu acho que é uma coisa bem ligada à outra. É, há também uma ligação. Como foi que você começou, assim? Qual foi a primeira peça que você fez? Não, vou pegar esse pedaço de madeira aqui, vou transformar, sei lá, num banco. Como foi que começou isso? Como foi que você descobriu que você era esse artista tão grandioso? A primeira peça que eu descobri foi com um olhar. No interior, eu vendo, tinha umas pessoas humildes na casinha, fazendo, cozinhando num fogão a lenha, e estavam colocando madeiras. E eu observando a madeira, e vi madeiras bonitas, assim, diferentes. E madeiras que eram madeiras boas. E eu... Alguma ideia com relação àqueles pedaços de madeira. E fui lá e peguei algumas peças dessas. Eles até estranharam me achar esse cara é louco. E dali eu disse, olha, eu vou levar essas aqui, e depois eu reponho para vocês uma outra. E já estava vendo que aqui dali dava uma peça que era um espelho. E fiz essa primeira peça, que foi um espelho de uma madeira queimada. Diz que a madeira já tinha sido queimada. Já tinha sido queimada. E daí comecei a... Em busca de madeiras que tinham sido queimadas, aí fiz outras peças, como uma mesa, um tampo de mesa, um quadro ali. E aí se foi. Então... E essa peça não existe mais? Infelizmente não existe mais. Eu vendi essa peça a uma cliente, que ela gostou muito. Fiquei depois... Arrependido de ter vendido essa peça. Fui atrás da cliente para comprar, e ela já tinha ido embora, e não conseguia encontrá-la. Então, mas daí eu comecei a fazer outras. E fiz várias peças com espelhos, e depois fui fazendo, trabalhando, expandindo. Aí, paralelamente, veio a questão de peças como móveis, que seria uma coisa que... A arte aqui ainda é uma... Ainda não está... E, infelizmente, ainda é muito... As pessoas ainda não valorizam muito a arte. Então, procuro mais uma coisa que seja funcional. Isso é, uma mesa, uma cama... Não pelo belo daquela peça, né? Não como uma obra de arco. E aí... Muito bacana. A coisa se foi, eu fui gostando, né? E foi expandindo para pegar também, inclusive, essas coisas de madeira de demolição, de trabalhar com ferro também, né? Eu vi muita peça com ferro aqui hoje, vi muita peça... O que Cacá faz a pintura, como a gente viu o criado mudo lá dentro. Então, são muitos... Muitos estilos de arte envolvidos numa peça só, muitas vezes, né? E aí você vê coisas com couro, com ferro, com madeira, com corda, com cerâmica. É uma coisa, assim, muito rica de ver, muito... É muito prazeroso para a gente saber que você faz parte da nossa cultura, que você está aqui na nossa cidade e que você produz tanta coisa linda aqui tão pertinho de nós. Obrigado, Mírio. Mas é isso, são os elementos, né? O ferro faz parte, são os elementos que estão aí na natureza, né? E também estão dentro da gente. E tudo isso se torna, né? Você pode... O artista, ele pega e transforma, né? Transforma em arte e... E é isso. É sentimento, né? Arte é sentimento. Exatamente. É, minha gente. Muito prazer estar mostrando para vocês Cacamelo nessa nossa visita cultural. Cacamelo também é cultura, é nossa cultura. É paraibano, sim, senhor. É daqui da nossa cidade. Então, para vocês, venham visitar. Esse aqui é um espaço maravilhoso, é uma casa atelier, vamos dizer assim. Na verdade, é uma casa que abraça. Eu me senti muito abraçada aqui, Cacamelo. Por essa tua energia maravilhosa, a energia da casa, a energia que você coloca com tanto carinho em cada peça que você cria. Muito obrigada por ter recebido a gente da TV. E espero em breve estar aqui de novo conversando com você mais vezes, para a gente mostrar mais coisas e peças mais e mais legais para vocês aí de casa. Obrigada pela companhia. Obrigada. 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 Obrigada.